Eu quero saber que aposta, que aposta nessa porra Skin fenomenal Propor skin pra não sei o que lá Um site bem massa pra gente Profitar até o que tal É o CS.5 meu amigo Tem roleta, creche, jackpot Roletinha padrão, se liga no mistério Seleciona 260, joga no azul Que é o mais comum, girou Tá lá, dobrou pra 541 Clique mano Ah meu senhor que não gosta de roleta, então vem comigo no crechezinho Bota 50 pila, meto louco E puxa logo um 3x Não vai decepcionar nós não Ó um pouquinho, tá lá 50 virando 150 E um clique, ah não sei o que lá Não gosta de creche, não tenho sorte, jackpot Então bota o 15 O pote tá valendo 25 Tá lá Easy Games e mole Vem com nó rapaziada, o pote fica essa aqui no CS.5 Dá 45% de bônus Então chegue mesmo, link na descrição E seja feliz meu patrão Um vídeo que me pedem muito aqui nesse canal rapaziada É nada mais nada menos que o que Dando as cal errada no jogo Ah que tem baracada, que tem sarrafo, não sei o que Então como, se é speed eu trago meu amigo Hoje vamos dar a cal errada aqui, tá certo Tô aqui numa dos T2 mano E vamos ver se meu time aqui é um time entrosado Se o time interage, os caras são meio acanhadinhos, certo Bom dia, bom dia Me matar aqui logo Que como rapaziada, se eu tiver morto Os caras pegam mais atenção na cal, tá ligado Acabei não se matando Acabei, foi fazendo a boa pro meu time Diga essa que eles tão vindo lá Coisa linda Coisa linda Não sobrou nada Ah tá aí, tá seguro Porra de arapuca, né Peguei Peguei Veículo 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 Alesmoque 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 no voo aí Boa jogador Meu time é muito forte mano Nós estamos rasgando os caras Varrendo no mapa Assim, olha Nós só vêm atropelando mano Boa jogador Bora Sub-B, Sub-B Pode ir mano, ultima Nossa, pulei tem Hs no cara Esse cara deve ter ficado em choque mano Se assustou o menino malbúro Mais um meio Peguei um na pita Nossa Nossa Que barada hein mano Vou ter como tá meu amigo Aí pegou Vocês tão muito violentos time Esse cara é muito ruim time Tá na maçaneta, maçaneta lá Onde que é isso carai? No fundo ali mano Onde é que é isso carai? Eu acho que não tem como Arapuca, Arapuca, Arapuca Eu tô cuz dadas Tudo tesourinho Um ba perfil Vamos ver Manitê Bom... Vamos ver Manitê Rasgado pelo minuto set Nossa O que que tá acontecendo... É muito forte os tiros dos rapazes Espada por 7 meio aí Ô Cara, tá numa corrida mano O cara tá jogando no avião, foda-se Ele tá cortando o giro do carreto dele Fih, aqueles caras lá é muito ruim, os caras só clicam De vez em quando com as outras Quatro vezes Fih, esses caras aí tá flagado pra mim Bichinho de quietinho Marcando em meio ali, nega Faceta, pis vir da barriga, não me ouviu, cara Tá acontecendo aqui, meu Deus, eu sou finadeiro de satanás Aqueles caras dos T2 lá, rapaz Ele tava meio ignorando um qualquer Nas minhas calas, entendeu Tavam cagando e andando Então eu vim aqui, ó Jogar um advertido Que é mais fácil, mano É fácil, eu não sei Mas eu sei que os caras não sabem o nome das posições direito Então talvez seja mais Mais easy, tá trolando os mano inventando o nome da posição, tá ligado? Esse toma Fecha essa, que é o doidão Tá na esquerda, o carinha Mais uma, esquerginha, esquerginha Pode tentar, deu ou não? Boa jogador Salafrário, 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 boa Aí cagam, que sabe, né, mano Tá, deu salafrário aí, ó Salafrário, salafrário, salafrário Boa Inventar coisa aqui é nome, né, cara Você acha que os caras ganharam? Tem que ser um round que os caras vão perder Que vão começar a gritar na mente Daí sim, tchuta, mano A ideia disso aqui é tchutar os caras, tá ligado? Mas por enquanto eu não venho sendo feliz, não Peguei um sarrafo Voltei pra B Bola minha Bola minha Bola minha Bola minha Bola minha Sem tempo, socorre Ai, que gostoso, mano Pegar umas crizinhas assim, né Ai, que delícia Por enquanto eu fiquei tranquilo na vertigo, né, cara Tem muito estresse Vou dar umas entregadas aqui, se pá Pra dar mais emoção Procurem levar mais pro coração a cal, certo? Ah, nem vi o cara ali Dá pra até ganhar ali, mano Dormir de toco O maluquinho foi de quietinho nesse canteio, cego ali Lazaíno também Morri o baracato Puxei ele Subiu esse cara, do outro Ah, subiu não, tá ali embaixo Tá na arapuca ali, na arapuca Tragadão, hein, fi Tragadão, o que, mano? É duas opções Você tem problemas de respiração Você tá fumando um charuto, fi Por que, ué? Por que? Você dá duas palavras e... Ué Ué Não entendi foi nada Meu cu, cara Só passei a ver que o cara tava capucu Capucu Era arapuca Não era baracá, caralho? Tudo errado Falei arapuca Falei não Só falei que tava capucu Não era baracá, caralho Tragadão, hein? Baracá tá lá na ar, mano É você que falou, caralho Mas ele tava no acapuca ali Não é aquela escada ali O que você sobe ali, ó Baracá tá lá na rampa da arma Ah, entendeu Compreendeu Nossa É O sarrafo tinha um ali Não era o capucu, caralho? Cara, você é doente, ó Só pode ser drogado Falei pra você Caraca apucu É quando você sobe a escada, fi Ali da Bima Dormir pra subir pro meio Lá embaixo, lá Da parte do ar É sarrafo E a rampa é a baracata, mano Aí tem a baracata invertida Que é a rampa que sobe pro bomba ali, ó Entendeu, entendeu Mas eu não tenho fé te ensinar Não tenho nada aqui agora, parceiro Só jogue Ô, louco Mas você é mais experiente Tem que ir para os seus conhecimentos Não tenho feitos tamanhos, mano Conta pra você, mano Meu time é muito bom, cara Ai, que bem feito O cara tá chorando, vai já Aquele perfil, mano Na Arapuca tem um Peguei Arapuca Você toma Tome, então Esses caras não Mano, mano, nem é nada Mano, nem é nada Comigo, esses malandres aí Fala pra você Fala pros caras botarem no hard Primeiro off, né Porque você vem botar pros caras no bolso, né, cara Esses caras são meio acanhados também Não falam muita coisa Mas o joguinho aqui tá bom, né Qual que é a boa, hein Vou ruxar sarrafo ali, mano Jogada, assim Não há pra falar pra você Então bora Pela Arapuca, ali Vai na frente Que eu vou atrás Que sarrafo Aham Eu vou te sarrafo Fijando aqui por trás Que vai, que vai Os dois corretos Entreguei, entreguei Entreguei Sorte que esse cara é muito bom Falei pra você Vamos agora aqui, ó Dois baracatas invertidas Três pelo subvinil ali Vou bangar por cima pra nós Gosta, gosta Pegou o subvinil avançado Tipo, tava parafuso Bacana que os caras tá seguindo Tipo, ele tá literalmente Seguindo as caras, mano Poxa, esse nome é tudo torto, ó Morte enterrado, amigo Ó, e o amarelo, ó Vamos subir Acapulco Você estreiva e meio ali, mano Daí nós passa Arapuca pra abrir ali É amarelo É, caralho Passou com a rada, hein Acapulco, amigo Você que tá errado, hein Acapulco na rampa da B, caralho Acapulco é subindo pra B A escada, cara Do meio ali, mano Não, você me passou a informação Errada, parceiro Seu c**, mano Você é que é Tu fala que você usa droga, mano Eu tô falando faz hora Qual o sortinho, mano Mais um, mais um, mais um Filadélfia Caralho, um subvenil Peguei Peguei um Costa Meia Mais um aqui, pro Faber E um subvenil Peguei a Arapuca Subvenil, subvenil Baracata, caralho Olha, ó Tá, segue Ele morto enterrado, viu Isso aí, mano Comer baracata Invertido nas cinco Ali que não tem erro, mano Ali tá Acapulco Entrava Tem que aproveitar um pouco Abandona o subvenil Deixe tomar uma atrasada Ali já era Eles vêm os cinco Faceira Ó o barracata Invertido Caralho, quer me matar Filho da c** Nossa senhora Eu caguei Bala Pulei que nem um imbecil Não scroll sem querer DHS, meu caro Mano Fiquei sem bala Menos 90 Embaixo do Acapulco Boa Ele não aguenta uma bala Que ele reporta Chorando, hein Isso aí é frasco Tá chitado ou ruim Nossa, que balinha Agora ele vai chorar, mano Horrível Ele não aguenta Ele não aguenta Ele não aguenta Ele não aguenta uma balinha dessa, não Privado, filho Tá chitado ou é gay Sou gay Ruxou B, ruxou B2 Ruxou B2 Rumiado Vai ter cota C6 Baracata Desgraça Desgraça Passa a caldo do game aí Aquela uma, Baracata invertida Só que tem que vir o 5, mano Foi o nego morrer lá pro meio Isso que é o que estraga A quebrar Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira a cara Agora Valor isso Tem costa Tem costa Boa jogada Tira a cara Tira a cara Deixa o jogo primeiro Tira a cara Amigo 10 de vida Horrível Muito ruim É Nada devia o tal do meu xerife Infelizmente, né mano Matamos aí, ó O nosso 35 O cara ficou puto Você é virgem Quem tem cu tem mim Olha como é, rapaziada Hoje um vídeo diferente, sério Porque normalmente Quando derra pra dar a cara errada A intenção é tiltar os caras Mas hoje Nós simplesmente Fomos os maestros Conduzimos o time Dando as caras erradas Os caras cataram Eu suspeito Que esse mano Laranja Conhecia o canal, mano Que ele foi muito Humildade, certo? Entretanto, eu achei Que o time inteiro Seguiu as caras E como? Vocês pedem bastante Que eu traga dando a cara errada, mano? Comenta aí Se vocês querem Que eu traga mais Que se o feedback for bom, mano Que eu trago mais com certeza Tamo junto, certo? Usa o cupom FKS No 7.5 Pra você ganhar 45% De bônus Do seu depósito Tamo junto Eu vendo nessa Até o próximo vídeo E fa-mo Baby, you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe